aqui está rapaziada com vocês metrópolis roleplay em primeira mão tá aqui em nova york city mostrar um pouco pra vocês de metrópolis como é que tá a cidade é mano aparentemente a gente botou esse esse essa parada de esse mecanismo é bem melhor para vocês que gosto de mapas aqui tem os mapas aqui é o mapa tá metrópolis roleplay entre pé muita coisa legal é brooklyn botamos brooklyn botamos aqui vocês conseguem identificar é brooklyn né aonde foi gravado o criss fizemos questão eu coringa gabi peixe fizemos questão de botar meus lindos fizemos questão de botar que onde fez todo mundo deu criss aqui é aqui a gente tem várias cidades vamos lá calma meu gindos é sobre carros e muito mais né aqui tá em fase de teste ainda vou até pegar meu id aqui para 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 mandar aqui para drk e aí eu tenho que ver com drk z aqui a configuração não onde eu pego acho que é f1 e eu tô aprendendo junto com vocês ainda não o emotes aqui a parte de emotes tá os emotes como é que tem ó emotes de animais e você pode ter animais aqui a gente vai ter essa opção de animais tá foi falado isso com de rkz f4 para os animais né armário outros propriedade propriedade marcar ferramentas verificar experimenta o corpo é velho várias outras propriedade para dar para cv e desbugar mano inúmeras essas coisas aqui que a gente tá criando né o servidor já foi criado aí por várias coisas e funcionalidades e deixa eu falar para o drk colocar um carrinho aqui para mim para eu mostrar um pouco da cidade para vocês o que mano a gente tá evoluindo a gente colocou essas casas para quem quiser comprar por enquanto vocês estão vendo a cidade no seco tá aqui tá no seco ainda a gente tá construindo vai ter a área 51 tá bom vai ter a área 51 aqui no metrópolis vocês estão vendo no seco ainda ninguém viu essa parte de sabe ninguém viu aqui tá no seco ainda e aqui tá no seco para vocês tá bom e é deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês e aqui parece que tá no seco porque tá no seco porque a gente ainda tava rotulando mapa vocês sabem que mano scripts né a gente tá botando anti-cheater também porque nunca se sabemos botando essa linha de xp caminhoneiro você pode ser caminhoneiro você pode ser caçador você pode entrar no desmanche você pode ser entregador lenhador lixeiros pescador taxista transportador isso são enormes coisas que a gente pode usar essas funcionalidades aqui no metrópolis roleplay e fala pra mim existe outro servidor assim não existe porque a gente tá criando tudo do zero aqui a parada do chip para você comprar tá eu drk spaw é presida didi estamos trabalhando noite e dia dentro do do metrópolis roleplay para trazer todo esse inigma e trazer toda essa parada de estrutura para galera que tá por vim né eu gabi eu e gabi passamos a noite toda para esse servidor ficar pronto hoje é tá em fase de teste porque seu id é tão alto todo duro o meu id é tão alto porque eu vou falar para vocês tá vendo aqui meu id 2186 isso é baixo porque nós quis seguir um colo um colograma que colograma é um colograma lá na gringa os números altos são baixos e os baixos são altos você deu para entender a data né vocês pensou que ia ser só no mês 8 mas não era dia 8 do 1 e aí tá entendendo então os meses são vocês vão entender coisa de gringo a coisa de gringo que a gente preparou para o servidor para vocês batam tá na mesa de vocês esse id aqui ó eu sou o id 21 e aqui outras pessoas entraram para fazer os testes no servidor sou id 21 aqui que se pegar esse de desenho porque é a dm não é só dm então a nossa muito bom mano servidor tá e servidor é esse metrópolis roleplay é a gente tá em fase de teste aqui testando junto com a galera com vocês mostrando um pouco aí os cartões são clipadores é pode clipe aí a gente tá liberando os clipes para vocês aí a pode clipe lá para ficar tranquilo aí e não esquece de deixar o like se inscrever agora nesse exato momento essa ponte aqui é a que vai coligar as duas cidades teremos duas cidades no metrópolis roleplay teremos duas cidades a primeira cidade vai ser a cidade de nova york como vocês já viram aqui é o toduro seu seu becas tá essa ponte ela vai coligar uma cidade de los santos no metrópolis roleplay olá taxista isso é isso como não tem muita gente ainda na cidade só tá a linha de adm só tá as paradas ainda vocês não vão ver pessoas fazendo roleplay tá o que vocês querem ver para eu mostrar para vocês aqui vocês que estão em dúvida do metrópolis roleplay se você estiver em dúvida me avisa tá deixa eu ver se eu consigo achar aqui ó ixi desconectei sem querer e aí e aí e aí e aí O que é o que é o que é?